Olá você, seja bem-vindo ao Na Real. Hoje é dia 19 de junho, um dia após o dia do orgulho autista e nove dias antes do dia do orgulho LGBT. Apesar dessas duas datas comemorativas, dessas duas celebrações apresentarem no seu título a palavra orgulho, pode parecer que não tem muito a ver uma coisa com a outra exceto quando são coisas interligadas. Eu, por exemplo, sou autista e sou homossexual, mas isso vai muito além da minha experiência pessoal e eu vou explicar nesse vídeo o porquê que o ativismo autista e porquê que o ativismo LGBT e mais eles são tão ligados e são ambos muito importantes para a evolução social. Primeiro falando do caso do autismo há uma confusão inclusive conceitual com relação a essa data que muitos pais ou mesmo autistas falam assim eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho do meu filho, da evolução dele, da transformação dele, da garra, da persistência dele tem que ter mesmo, mas eu não tenho orgulho do autismo. E aí é importante dizer que esse orgulho que se fala de orgulho autista é um orgulho político, é um orgulho de se aceitar como é, e não é de forma alguma uma maneira de glamourizar ou de imprimir glamour a condição de autista. Falar que autista é melhor que o neurótipo, que autista não tem dificuldade, ou desmerecer as dificuldades do autista leve, do autista severo, do autista moderado, ou mesmo do autista severo. Não. Esse dia do orgulho autista, ele vem e foi criado inclusive como um dos motivos como forma de prevenir o suicídio entre autistas, porque autistas vivem 16 anos, estudos apontam, né, que autistas vivem 16 anos a menos do que a população geral. E uma das principais causas para isso, ao lado da epilepsia, é a questão do suicídio. Então, se você se enxerga, e eu como jornalista, como mestrando em comunicação social, eu vejo muito essa questão das narrativas que se constroem a partir de determinado fato. Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes sem querer, porque a sociedade nos impõe alguns rótulos, a gente acaba criando uma ideia de qual a gente tem uma coisa muito negativa, que é uma coisa da qual a gente deve ou esconder, ou ter receio, ou nem falar o nome. E, na realidade, essa ideia do orgulho autista, vem para a gente entender que tudo bem ser diferente, que é uma frase, até da minha orientadora do mestrado, teve um blog com esse título, que eu participei, que é a Sônia Pessoa, tudo bem ser diferente, não há problema em você fugir da norma social, desde que você busque qualidade de vida. E, na minha forma de pensar, esse conceito, que é ligado à neurodiversidade, ele não é oposto à busca pela qualidade de vida, pelas intervenções que melhorem a qualidade de vida do autista. É apenas uma forma de o autista perceber que, como todas as vidas, ele tem o seu valor, a sua dignidade da vida, e que isso deve ser respeitado. E o que isso tem a ver, então, com o orgulho LGBT, que a gente vai comemorar daqui a pouco, inclusive, no canal do Na Real vai ter mais vídeos sobre isso. A questão do orgulho LGBT é que, assim como os autistas, são grupos marginalizados. São grupos que, embora sejam representativos em termos de quantidade, eles não encontram essa representatividade na mídia, nos locais de trabalho, muitas vezes, em função do preconceito. Aquele preconceito que começa com piadinhas homofóbicas, ou o autismo usado como adjetivo, que hoje ainda bem está cada vez mais em desuso, parte para uma coisa mais agressiva, que é a violência contra LGBTs, ou mesmo a violência contra autistas, que a gente sabe que já existiu muito da aplicação de determinadas técnicas serem muito agressivas e violentas. E ainda existe, com autistas buscando uma cura. Então, o que a gente deve entender é que tanto o orgulho LGBT quanto o orgulho autista são orgulhos para reafirmarem que toda vida vale a pena. E que a representatividade é também muito importante para a gente enxergar o valor da vida humana. Por exemplo, eu demorei muito, e foi um processo muito demorado, para eu falar abertamente sobre a minha sexualidade. A primeira vez que eu falei isso foi em uma entrevista em 2019. E é muito, porque era muito difícil para mim, mas eu percebi que como pessoa pública, era muito difícil para mim elaborar, até na autoaceitação disso mesmo. Mas eu percebi que como pessoa pública, era importante, e isso é uma escolha, né? Talvez tenha gente que não pense como eu, e eu respeito esse ponto de vista, mas na minha percepção ficou claro que como pessoa pública, trazer essa representatividade dos autistas e dos LGBTs, e por que não dos autistas LGBTs, que são muitos, muitos mesmo, muito mais do que a gente imagina, inclusive existem estudos que sugerem que a transexualidade dos autistas é oito vezes mais comum em pessoas típicas, mas trazer essa representatividade à mídia é algo muito importante para a gente pensar assim, nós não estamos sozinhos. Então você que é autista, você que é LGBT, você que tem algum parente autista, algum parente LGBT, convive com alguém, ama alguém que é autista ou LGBT, estamos juntos, viu? É isso que eu queria pontuar aqui, que agindo juntos a gente é mais forte. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!